Pieto, por que você está chorando? O cocô vai aqui Filho, o cocô tem que ir embora Fala tchau, cocô É outro cocô Você quer fazer outro cocô? E aí, você vai fazer o que? Você vai aguardar o cocô? Filho, o cocô tem que ir embora O cocô vai aqui O cocô foi embora O cocô foi dormir Não, não põe a mão aí não Tchau, cocô Tchau, cocô Tchau, cocô Tchau, cocô